Estamos aqui com o presidente da Câmara de Alagoa Grande, o vereador Marcos Zumbi e depois de um ano muito proveitoso, 2021, ele já chega em 2022 fazendo uma grande reforma aqui na Câmara de Vereadores. Diga aí Marcos o que está no projeto. Saudar primeiro a você, Hilde, a todos que seguem você nas redes sociais, dizendo da nossa alegria, da nossa satisfação em poder aqui compartilhar com você nas suas redes sociais. Estamos, graças a Deus, no mês de janeiro, já numa reforma no telhado da Casa, da Câmara, Casa Luiz Francisco de Albuquerque Melo, que é um compromisso nosso em realizar essa reforma, já que durante o ano passado tivemos muita dificuldade, principalmente no período de inverno. Não só no plenário, como também no gabinete, na secretaria, com muitas goteiras. Então, nos planejamos, graças a Deus, com a compreensão de todos os colegas vereadores, toda a equipe que sempre trabalhou e nos ajudou no ano 2021. E agora, ao começo de 2022, nós estamos já retirando todo o telhado velho da parte do plenário e repondo madeira, telha, tudo nova. Não imaginamos quando foi feita alguma reforma semelhante a essa nesse telhado. Acho que em toda a história da Câmara, talvez nunca tenha sido feita. Também já tiramos um vidro que foi colocado em outra gestão que separava, na verdade, o povo dos parlamentares. E tivemos muitos pedidos, era um sonho nosso e de muitos vereadores, muitas pessoas que sempre pediram para que retirassem esse vidro. Na retirada desse vidro, chegou uma despesa, porque a gente teve que repor inox e foi caro. Mas, graças a Deus, também já está no lugar. Então, assim, essa breve prestação de conta, só para dizer aos nossos amigos, do nosso compromisso com esta casa, que é a Casa do Povo, que não só o plenário, mas todo o telhado da casa será reformado, será tirado e colocado um outro novo. E depois, com a graça de Deus, ainda no ano 2022, nós pretendemos fazer outras reformas. Sim, também lembrando que, incluindo esse telhado, nós estamos trocando toda a parte elétrica do plenário, colocando lâmpada de LED, que nós temos uma iluminação muito ruim, quem frequenta aqui sabe, né? Então, nós já estamos também repondo isso aí. E, se Deus quiser, nós vamos voltar aos trabalhos, e aí já com a Câmara numa situação, eu digo, prédio físico, numa situação bem melhor. Marcos, fevereiro é o mês base do retorno do trabalho aqui dos vereadores na Câmara. Qual a dinâmica para 2022 de todos vocês, vereadores? Muito trabalho, muita responsabilidade. Primeiro de fevereiro é numa terça-feira, ou seja, a primeira terça-feira de fevereiro, às 19h30, nós estamos exatamente aqui para as nossas sessões ordinárias, né? E aí, com muito trabalho, com muita responsabilidade, passamos 2021, já comentei isso em outras oportunidades, um ano muito difícil, né? Tivemos essa pandemia, quando a gente não podia realizar as sessões presenciais, tivemos sessões remotas, que foi tudo muito novo. Mesmo assim, nós tivemos mais de 200 requerimentos aprovados, nós tivemos mais de 20 projetos de lei, tanto da Casa como do Poder Executivo, ou seja, a gente produziu, né? Eu considero isso um ano ainda produtivo. E 2022, uma perspectiva bem melhor. Primeiramente, Deus nos permite saúde, paz, que é isso que precisamos, e aí vamos estar, estamos aqui, na verdade, mas vamos voltar à sessão aí, ordinária, como eu já falei, com essa força, com essa garra, ajudando ao poder executivo, e, acima de tudo, defendendo aqueles mais humildes, que é o nosso papel, defendendo o povo, a sociedade, a Lagoa Grandense, com requerimentos, com pedidos, com projetos, né? Lembrando que a Câmara não só funciona, os vereadores não só trabalham nesse período, nós estamos no dia a dia aí, no ao executivo, independente de sessão, e estamos reivindicando, pedindo, esse é o nosso papel, o nosso trabalho diariamente. Mas a responsabilidade oficial da Casa, da Câmara, é exatamente a partir do dia 1º de fevereiro. O espaço está aberto para você convidar a população para a primeira sessão, dia 1º de fevereiro. Sim, já fica aqui o nosso convite, em nome dos 11 vereadores, né? Para que as pessoas possam assistir, estão convidados, isso nos traz felicidade, muito mais força, né? Quando temos presença do público, apesar de que a sessão hoje é transmitida em tempo real, e nós queremos continuar, agora em fevereiro, com esse compromisso com a população, porque conseguem assistir de casa, né? Tivemos aqui várias sessões, e isso de maneira simultânea, muitas pessoas assistindo ao mesmo tempo, e isso dá força ao parlamentar, além de que também o povo, ele consegue acompanhar o trabalho, aquilo que o seu vereador faz, o desempenho dele na sessão, no dia a dia, então isso é muito importante, né? As pessoas, não só de forma virtual, estão convidadas, eu reforço, reitero isso, a vir também de forma presencial, e assim acompanhar a nossa sessão. Hildo Alves, Blog do Hildo. Muito obrigado.